Oi gente, então vamos continuar falando de runas na nossa série, só pra gente fechar por um momento essa série, eu vou falar um pouquinho de cada runa, só que são 24 runas, a gente pode falar muita, muita, muita coisa de todas elas e mesmo assim não vai ser aqui ouvindo eu falar que vocês vão aprender, vocês vão aprender pegando e fazendo, colocando a mão na massa, pegando, lendo, estudando, escrevendo, meditando com a runa, que vocês vão entender cada vez mais os significados dela. Então eu vou trazer aqui uns poeminhas que a Nelian fez, muito fofinhos, divididos nos três Aetir, ok? Uma divisão basicamente didática, porque eu nunca usei pra nada, é só pra ter os vídeos que são 8 runas por vez, pra aí não fica tão cansativo assim, e vocês têm um poeminha fofo que vocês podem usar pras runas se vocês quiserem. Então é isso, eu vou fazer esses poeminhas, vocês vão ficar com umas coisinhas fofas na tela enquanto eu faço os poeminhas. Já dá o seu like aqui, compartilha esse vídeo e fica de olho no Instagram da TCS e no meu Instagram pessoal, arroba Elindau, que provavelmente vai rolar alguma coisa mais profunda sobre as runas por lá também. Mas meditem com elas, desenhem elas, como as runas, tipo desenha nas coisas, na sua comida, por exemplo, você tá comendo batata frita, desenha a runa com batata frita e come, pra trazer as bênçãos daquela runa pra você. Sempre que você fizer isso, peça que ela faça isso de forma benéfica. Uma outra ideia, tirar uma runa por dia. Quando você acorda, você pega um saquinho e fala qual que é a runa que vai abençoar meu dia hoje, tira uma e presta atenção no seu dia, faz um diarinho com o que aconteceu pra você associar os acontecimentos daquele dia com aquela runa. São formas de você conhecer melhor as runas, aprofundar sua compreensão sobre elas e trazê-las pra sua vida. Lembrem-se, runas são espíritos, então elas ficam próximas da gente, quanto mais a gente se entra em contato. Elas são muito gostosas de trabalhar. E antes de eu começar esses poeminhas, eu queria só lembrar vocês uma coisa, né, que como a gente trabalha aqui na TCS, a gente tem um background da Havanen, então a gente não trabalha com runas invertidas. A gente vê o significado da runa em relação a tudo que tem em volta. Nenhuma runa é boa ou ruim, eu acho que isso a gente já falou também. Existe toda uma complexidade, cada runa tem milhares de significados e vai depender do contexto pra você interpretar aquilo como bom ou ruim ou cinza, porque a maioria das coisas são, na verdade, cinzentas. Então vamos ficar agora com os poeminhas. Eu já falei pra vocês curtirem e compartilharem esse vídeo, se ainda não fizeram isso, curtam e compartilhem antes de eu começar os poeminhas. Eu sou o ferro, eu sou a riqueza, sou a prosperidade e o sucesso, sou a plenitude e a fertilidade, eu sou a ponte entre o passado e o futuro, eu trago o crescimento espiritual e material, eu trago a evolução e a sorte, eu expando, eu nutro, eu energizo. Eu sou o urus, eu sou o instinto, sou seu poder pessoal, sou sua força vital, sou força bruta, eu sou a sexualidade masculina e feminina, eu venço o perigo e a força, eu sou a fera que há dentro de você, eu manifesto, eu moldo, eu modifico. Turissass Eu sou o turissass, eu sou o espinho, sou a força da magia, sou a armadura e a lança, eu venço os medos, eu consolido posições, eu sou a ação e a reação, eu destruo, eu defendo, eu ataco. Ansuz Eu sou o Ansuz, eu sou a comunicação, eu sou o poder da palavra, sou a sabedoria dos ancestrais, eu sou a boca, fonte de conhecimento, eu trago sucesso em testes e provas. Eu sou o despertar interior, eu inspiro, eu ensino, eu encanto. Raido Eu sou o Raido, eu sou a jornada, sou a transformação interior, sou o ritmo e o foco, eu sou a busca e o caminho, sou a fusão dos ritmos universais, sou a direção e a estabilidade, eu organizo, eu dirijo, eu negocio. Kaunas Eu sou o Kaunas, eu sou o fogo, sou a transformação, sou a força e o poder, sou a paixão, o desejo e a sexualidade, eu trago energia e vitalidade, eu trago abertura e energia criativa, eu acendo, eu fortaleço, eu crio. Gebo Eu sou o Gebo, eu sou a troca, eu sou a dádiva, sou o dom, sou a interação entre os opostos, sou a união e o compromisso, sou a harmonia, o equilíbrio e celebração, sou a polaridade e a reciprocidade, eu integro, eu polarizo, eu complemento. Vúnio Eu sou o Vúnio, eu sou a alegria, sou a felicidade e o bem-estar, sou a amizade e o intercâmbio, eu sou o êxtase e a glória e o orgulho de ser quem sou, eu fortaleço laços e ligações, eu sou a afeição e a realização, eu auxilio, eu harmonizo, eu alinho. Afeição e a glória e a glória e a glória e a glória e a glória.